Música 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 Ah, deve estar com muita fome Música É... Sabia que demora dez dias para uma civilização entrar em colapso? Pois é Impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas dez dias seus instintos primordiais tomarão o controle Música Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado Música 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 O que é isso? Faça o seu sacrifício! Atenção ao tempo... Você não vale nada! Bom trabalho É um negócio muito louco Morreu Sim, sacrificar os fracos O tempo corre Por favor Oh Vamos lá? Não Ótimo Treinar, caçar, matar, sacrificar Nada mal Você não vale nada Treinar, caçar, matar, sacrificar Ah Bicho Ah, agora apareceu Modos multijogadores já estão acessíveis Um 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 criticize Um 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 É que tá passando um videozinho aqui, mas eu acho que o melhor é você me chamar. Não consegue voltar nunca mais, tá entendendo? Ah, é que eu tô muito na frente, né? Não consegue voltar nunca mais! Você não vai entender a história, entendeu? Vamos! O caminhão tem que estar por aqui, preciso subir nele. Tá quase na hora. Passei um tempão estudando a rota. É a única saída. Vai ficar bem, senão. Ninguém mais aqui! Vamos procurar! Tem uma hora! Nossa! Não, 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 ainda não! Mentira! Ainda não! Oh! Ah, porra! Que merda! Não! Não! Oh! Desculpa! Ah! 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 Obrigado.